A peça que eu separei para hoje é esta peça aqui. Na verdade, eu fiz duas e já estou com algumas em andamento para fazer um kitzinho de porta-copos de maçã com aplicação, com retalhos e com quilting. Ele pode ser dupla face. Se você estiver usando em uma mesa bem divertida, bem colorida, você usa o ladinho de retalhos. Se você estiver usando em uma mesa mais clássica, mais neutra, você usa o lado que só tem o quilting. Por isso que eu recomendo que você faça com uma linha bem bonita. Eu usei uma linha degradê, que ela vai mudando de cor, porque ela combina muito bem, tanto com o lado colorido, quanto com o outro lado. Então, se você não me conhece, eu sou a Bia Dalla. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui você vai aprender sempre muitas, muitas peças. Peças e dicas de patchwork, quilting e costura criativa, mas é aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a frutar, vem comigo que eu te ensino. A peça de hoje está cheia, cheia de dicas e dicas muito bacanas que você vai poder fazer com os retalhos aí da sua casa. A gente usou retalhos de tecido e retalhos de algodão cru e um pedacinho minúsculo de manta. Então, com certeza, você tem o material para fazer aí na sua casa. E se por um acaso você não tiver o algodão cru, dá para você fazer essa peça usando um tecido liso ou um tecido neutro que não brigue com as estampas que você estiver colocando aqui nos seus retalhos. E aqui eu usei retalhos bem variados. Tem estampado, tem florido, tem bolinha, tem liso. Você pode ver que dá para fazer peças incríveis usando qualquer retalho. Você pode combinar todos os retalhos entre si ou simplesmente fazer uma bagunça e deixar bem alegre, bem colorido. E hoje eu vou te ensinar todos os macetinhos para você fazer essa peça e fazer de uma maneira super fácil. Eu sei que quem olha um quilting pensando em quilting dessa maneira, pensa que pode ser difícil, porque tem detalhes pequenininhos, porque tem detalhes muito curvos. Mas a gente não vai fazer este quilting da forma tradicional. A gente vai fazer o quilting com a técnica de straight quilting, que é uma técnica que eu criei para facilitar a vida de todo mundo que sonha em aprender quilting de forma simples, de forma fácil, sem precisar usar nem o pezinho de quilting livre, nem réguas. E não vai precisar usar muito menos uma máquina de última geração. A técnica de straight quilting você pode fazer com qualquer máquina. Qualquer máquina que faça a costura reta, você é capaz de fazer qualquer desenho, qualquer quilting, qualquer projeto que a sua mente desejar. Eu costumo dizer que o straight quilting é uma técnica libertadora, porque ela liberta qualquer pessoa que um dia sonhou em aprender a quiltar, mas tinha medo, porque já usava, já tinha tentado usar o pé de quilting livre e não tinha tido resultado, não tinha conseguido chegar nos resultados que esperava. Com a técnica de straight quilting você vai ver que é fácil, que é simples. E durante todas as aulas do esquenta, eu vou fazer peças onde a gente vai fazer, tipo essa daqui, uma aplicação, ou algum detalhe que tenha um quilting, mesmo não parecendo ser quilting. Para quê? Para você treinar a sua mente, para quando você tiver que, de fato, aprender a fazer um quilting mais elaborado, você já está com a sua mente lá, afiadinha para fazer quilting, mas usando o pé de máquina de costura reta. Porque é isso que eu vou te ensinar durante todos os dias, durante todas as aulas do esquenta. Vão ser aulas de segunda a sexta, sempre às sete e meia, aqui neste mesmo Bate Local. Hoje começa o esquenta de dia das mães. E eu resolvi pegar um kit que eu comprei, que vem 30 tecidos diferentes, em estampas variadas, e mais um metro de algodão cru. E eu vou fazer todas as aulas do esquenta usando esse meu kit aqui. Se você quiser saber mais sobre esse kit, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você ver. Ou então, montar o seu próprio kit aí, com os seus retalhos na sua casa. Lembrando que se você for trabalhar com algodão cru, o algodão cru sempre precisa ser lavado antes da gente usar, porque ele encolhe bastante. Então, lave seu tecido, deixe secar, passe bem, e somente depois você vai poder começar a trabalhar com ele. Como eu gosto de aproveitar todos os meus retalhos, essa beiradinha aqui do algodão cru, onde ela tem esse desfiado, e essa faixa mais grossa, eu vou descartar. Mas eu vou descartar com três centímetros, porque eu vou aproveitar ela pra um dos projetos do esquenta. Então, eu vou alinhar bem o meu tecido, cortar essa faixa, dando três centímetros, e vou reservar. Porque mais tarde, em algum vídeo aqui do esquenta, eu vou fazer um projeto usando este pedacinho de algodão cru. E pro projeto de hoje, eu vou cortar uma faixa de 17 centímetros do algodão cru. Como no kit vem um metro de algodão cru, então, aqui eu tenho exatamente 17 por um metro. E agora, eu vou fazer pedaços de 17 centímetros. Então, eu vou pegar a parte que não está dobrada, vou calcular 17 centímetros e vou fatiar. Vou fazer isso quatro vezes, eu quero quatro pedaços de 17 por 17. E aqui, sobrou um pedaço que está dobrado, e eu vou reservar pra um próximo trabalho. O Straight Quilting, ele é composto por três pilares. Primeiro pilar do Straight Quilting é o planejamento. Pra você fazer um quilting perfeito, você precisa planejar. Planejar todas as etapas. Não só as etapas do quilting, como as etapas da confecção da peça. Essa peça, ela vai ter uma costura em toda a volta. Então, eu tenho que planejar que o meu quilting fique dentro da margem de costura e não vá até a extremidade do meu tecido. Porque, se não, o quilting vai ser comido pela costura. Então, a gente precisa planejar antes. É o primeiro pilar do Straight Quilting, planejamento. Então, eu cortei um pedaço de papel exatamente de 17 por 17, que é o tamanho do meu algodão cru. E eu fiz uma borda de um centímetro. A minha margem de costura é menor do que um centímetro. Então, se eu fizer uma borda de um centímetro, eu sei que o desenho que eu planejar fazer ali dentro vai caber. Não vai chegar bem perto das extremidades, mas vai preencher bem o espaço que eu quero preencher. E eu quero desenhar uma maçã, e quero uma maçã simétrica. Então, primeira coisa que eu vou fazer, depois de desenhar a borda, é dobrar o meu papel. Como é um quadrado, eu consigo dobrar certinho pra achar o centro. E daí, eu vou fazer um esboço de meia maçã. Pode ser o formato que você quiser. Pode ser uma maçã mais redondinha, pode ser uma maçã mais em formato de coração. Escolha aí um formato que você goste, que você acha que vai ficar bonito. E faça. Se você não souber desenhar, como eu sempre digo, tá cheio de desenho pra você copiar na internet. E pra ficar simétrico, eu vou dobrar e vou lá na minha janela pra ver na contraluz, de forma que ele fique exatamente simétrico. Ou eu posso vir simplesmente com uma tesoura e recortar. E aí E aí E aí